Fala, senhores! A Zé Vildo aqui. Hoje eu trouxe um filme que, sinceramente, se você tiver abalado psicologicamente, não veja. Eu, sinceramente, não lembro de ter chorado tanto vendo um filme. Eu acho que, talvez, o último filme que me fez chorar tanto foi Paixão de Cristo. Milagre na Sela 7. Esse filme é maravilhoso. Excepcional. Tá todo mundo falando do filme na internet. Mas até pudera, né? Porque é um filme... Ele é legendado. Ele não tem a versão dele em português. Você vai ter que ver com o áudio original. Só que é um filme excepcional. O filme traz pra gente Ova e Memo. Que, na verdade, é mãe e filho. Perdão. Pai e filha. E o que acontece? O Memo tem um problema psicológico. Ele nasceu especial. E até a avó da Ova fala que ele é uma criança grande. E a Ova, quando nasceu, a mãe dela morreu no parto. E aí, ela é criada pela avó e pelo Memo. E acaba acontecendo um acidente. O Memo, ele tá brincando com uma... Conversando com uma amiga da Ova. E aí, ela acaba caindo no mar, se machucando e morrendo. Só que essa menina, ela é filha de um general. E esse general acaba dando as ordens pra que o Memo seja preso. E aí, ele tem rapidamente... É feito um julgamento. Um julgamento totalmente bizarro. E ele acaba sendo colocado numa cela. A cela 7. E ele é condenado à morte. Na verdade, é condenado à forca, né? E o que que acontece? Eu vou contar mais nada sobre o filme. Porque eu acho que a intenção aqui não é dar spoiler, mas falar sobre o filme. É um filme extremamente passível de choro. Porque ele vai te emocionar. Ele vai te deixar muito emotivo. É um filme que você começa a rever os seus conceitos. Porque o que que acontece? O Memo dentro da cela, ele começa a mudar o pensamento de todas as pessoas que estão ali dentro. Então, você, quando você vê, você já se entregou à história. Você já se entregou ao personagem. Você já tá muito emocionado com toda a situação. E ele é um pouco imprevisível. Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Você não sabe se realmente ele vai morrer, se ele não vai morrer. Se ele vai conseguir ver a filha de novo. Se ele não vai conseguir ver a filha de novo. Então, acabam acontecendo coisas interessantes no desenrolar do filme. Que super vale a pena. E é o que eu volto a dizer. Se você tá com o seu emocional abalado, não veja esse filme. Porque é um filme que realmente não vai ter como. Eu, inclusive, te desafio a não chorar nesse filme. Então, é um filme que super vale a pena. É um filme que eu acredito que você vai gostar de ver. É um filme pra toda a família. Mas se prepara. Pega um lenço, né? Se prepara psicologicamente. Porque, com certeza, ele vai te fazer chorar. Bom, é isso. Queria indicar. Super indico. Filmaço. Ele tá com 96% no Google. De aprovação das pessoas que viram. Então, super vale a pena. Tá na Netflix. Procura no catálogo aí. E dá uma olhada. Bom, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Abraço. E até a próxima.